Olá pessoal, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV do Carro. As lojas que anunciam aqui na TV do Carro são lojas com credibilidade e que com certeza vai oferecer um produto de qualidade pra você e pra sua família. Então confira agora as oportunidades que a nossa equipe preparou pra vocês. Já pega o detalhe dessa chave, gente. Só de imaginar a chave, dá uma olhada no interior desse carro aqui, a Riso 6 Pro. E aí, Thiago, o que você achou dessa nave? Cara, eu tô apaixonado e agora você vai me falar os detalhes pra comprar com certeza esse carro. Por que eu devo comprar? Gosto sim, com certeza, Thiago. Pessoal da TV do Carro, tô aqui pra falar desse sedão luxuosíssimo, pessoal. Cambo CVT de nove marchas, 1.5 turbo, carro muito lindo, muito confortável, tecnologia de ponta e o maior porta-malha da categoria, Thiago. É isso aí, olha só, gente. Agora eu, Renato, e o pessoal de casa queremos saber de quê? De preço também, condições, né? Pessoal da TV do Carro, vou fazer esse carro hoje a R$146,990, Thiago. E vou dar IPVA total e emplacamento. É isso aí, pra você que tá procurando um carro sedã esportivo prêmio, gente, a Riso 6 Pro. Agora pra você que quer um carro família, um carro mais alto, SUV ou carro, qual que é, hein? Tiggo 7 Pro, pessoal. Carro sensacional, teto solar panorâmico, carro extremamente de luxo, potente, carro bonito, Thiago. E eu vou fazer esse carro hoje, Thiago, a R$193,990. E vou dar, pessoal, IPVA pago total e emplacado, Thiago. É isso aí, gente. Você só não vai comprar se não quiser. Vem aqui nesse exato momento, sai com o seu sedã prêmio ou o seu SUV luxo, né, Renato? Sensacional. Espetáculo, pessoal. Vem agora, vem. Nosso sonho começou aqui. No início de nossas carreiras, trabalhamos no Portal Auto Shopping, onde conhecemos pessoas que foram essenciais para a nossa trajetória. Pessoas que nos motivaram a ir atrás dos nossos sonhos. E desde então, guardamos este lugar no coração. Quer comprar seu novo carro? Faça a escolha certa. Portal Auto Shopping. Seu sonho começa aqui. Pensou Nissan, pensou Nagai. Estamos aqui no mês das festas juninas. Mas a Rafaela, que tem uma novidade para você, que quer levar um Kix para casa para pagar só no mês das crianças, Rafaela? Isso mesmo. Kix 2022, com a primeira parcela só para o mês de outubro. Super valorização do seu usado. Temos até R$5.000 de bônus. Ou entrada, mas parcelas com taxa zero. É, você escolhe. Agora, se você quiser uma nova Frontier 2023, que está sensacional, quais as novidades, quais as condições? Todas as versões à pronta entrega e condições especiais para produtor rural e CNPJ. E todas as versões à pronta entrega. Agora, vamos lá para fora. Eu quero que você me mostre aquele Versa lá fora, tá bom? Rafaela, estou ouvindo ali. Está escrito assim, oferta exclusiva. Que oferta exclusiva é esta? Isso, Paulo. Você compra Versa 2022 com preço de câmbio manual e sai com câmbio automático. O quê? Eu compro manual e levo câmbio automático CVP? Isso mesmo. Pensou nisso, né? Pensou na H. Vem pra cá. Você está quieto. Está tudo bem? Vou ser transparente com você. Eu te traí e sinto um pouquinho de culpa. Como? Com quem? Seu irmão, o Paulo. Mas, Carlos, como assim? Ah, meu nome não é Carlos. La verdad, soy argentino. Tanta transparência assim só em um carro carb certificado. Porque fazemos uma revisão minuciosa e te damos a garantia para comprar sem surpresas. Quer transparência? Compre um carb certificado. Veirão, limpa, pátio, seminovos, azaca, pampulha. Quer saber o que é? Diga lá, Giovanni. É isso mesmo, Raquel. Vamos começar com essa SW4. De 332 por 321,990. E só está começando, né, Giovanni? É isso mesmo, Raquel. Agora nós temos esse lindo Ford Território 2021. De 186,990 por 162,990. Tem mais? Tem mais, Raquel. Temos aqui, ó, lindo Corolla Altis Premium 2020. De 156,800 por 144,990. Nu, esse aqui está bonito demais. Esse aqui é muito bacana, Raquel. SW4 Sete Lugares 2019, de 303 por 282,990. Para fechar com aquela chave de ouro, vai. Para uma BMW X1 2020, de 208 por apenas 199,990. Está esperando o quê? Vem para o Zaca Seminovos. Venha sentir a diferença. Quer sair de Seminovo com o melhor preço da cidade? Então venha aproveitar a promoção Facilita Seminovos Nova Catalão Contagem. É imperdível. T-Cross Comfortline 200 TSI 2020. Só 50 mil. Mais parcelas que você escolhe como pagar. 24 vezes, 36, 48 ou 60 vezes. Fox Xtreme 2019. Só 27 mil reais. Mais parcelas que você escolhe como pagar. 24 vezes, 36, 48 ou 60 vezes. E tem muito mais opções de Seminovos para você escolher como pagar. Tem mais, gente. Olha só. IPVA Total Pago. E o seu Seminovo vale dinheiro na troca para o outro carro. Gente, é isso aí. Promoção Facilita Seminovos aqui de Contagem. Vem logo aproveitar. Vem. Já pensou em comprar um Seminovo com até 8 anos de uso? E ter a tranquilidade de levar para casa 2 anos de garantia? Isso é possível aqui. Babita Camargos 1295 no Somar Casalto Shopping. Único do Brasil a oferecer 2 anos de garantia em veículos Seminovos. Além disso, você encontra... Mais de 20 lojas de Seminovos com mais de 700 carros de diversas marcas e modelos. Todos com garantia de procedência. Além da facilidade de contar com o mercado carro e diversos serviços. A estrutura do Somar Casalto Shopping ainda conta com apoio. Lojas americanas. Port. Pets. E muito mais. O lugar certo para comprar seu carro é aqui. Na Avenida Babita Camargos 1295, no Cidade Industrial, em Contagem. Atenção para o top 5 motivos para escolher a Saitama Honda. 1. Veículos com a qualidade que só a Honda tem. 2. Atendimento com a excelência que só a gente tem. 3. 3 lojas em Minas Gerais. Na Grande BH, em Contagem, em Ipatinga e em Poços de Caldas. 4. Serviços pós-venda em todas as lojas. A Saitama Honda presta serviços de funilaria e assistência técnica, com os melhores especialistas. E 5. 5 anos de garantia. A Saitama Honda é a única que oferece gratuitamente garantia adicional de 2 anos, além da garantia de 3 anos da Honda. A Saitama Honda tem 17 anos de mercado e muitos motivos para você comprar o seu Honda. Aqui você encontra veículos novos, seminovos e consórcio. A Saitama ainda tem parceria com seguradoras, para você já sair daqui com o seu Honda protegido. Acesse saitama.com.br. Saitama Honda. Garantia adicional. Satisfação total. Atendimento de primeira. Tudo perto vem a ver. E o melhor pós-venda pra você. É semi-novo o que você quer? A TK tem o maior estoque com as melhores condições. Quer ver só? Vamos começar com esse aqui, ó. Nissan Kicks 1818. R$ 93,990. Tem mais. Renan Duster Expressione. R$ 19,20. R$ 86,990. E Fiat Argo Drive. R$ 20,21. R$ 67,990. E tem mais. Aqui na TK você escolhe como vai pagar. R$ 24,36,48 ou R$ 60,00. Quer mais ainda? E PVA pago pra você. O maior estoque de semi-novos com os melhores preços. Só aqui na TK. Nossa Senhora do Carmo 777. Esquina com Uruguai. No mês de julho é comemorado o Dia do Cantor. Também tem o Dia Mundial do Rock. Sabe o que significa isso? Que o Carbig.com preparou ofertas que vão soar como música pros seus ouvidos. Se liga no Rock Nacional. Quem tá aqui pra cantar... Não, só pra encantar é a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, CJ e você? Bom demais. Gosto de música, Ana? Gosto demais. Curte o Rock? Muito. Engenheiros do Havaí. Vou apresentar pra você o seguinte. Pra ser sincero, rodar numa Infinita Highway. Engenheiros do HB20. Olha que oportunidade. HB20 1.0 Turbo CJ. 17,18. E o precinho? Qual é o precinho? R$ 6,900. R$ 6,900. Você gosta de um Rock mais pesado? Um Rock internacional? Tem o Red Hot? Não. Aqui no caso é Red Polo Chili Peppers. Fala pra mim. Essa aí é pesada, hein, CJ? Qual é o preço? Essa é pesada? Mas o precinho aqui é leve. Eu sei. Polo Highline 18,18. R$ 86,900. Sabia que esse carro tem taxa de 0,79% ao mês, parcela pequenininha. Aqui tem big alívio, tem troca programada pra você sair com o seu semi novo. Curte uma Fiesta? Seja no AP, sozinho ou com você. Tem Fiesta? Fiesta. R$ 13,14. Precinho, CJ. Qual é o precinho? R$ 35,900. E que isso? É mais barato que ir no Show do Latino. É Fiesta. Seja no AP aqui, ó. Tá curtindo? Vem pro carbique.com. São 15 unidades. 1 em São Paulo, 1 em Berlândia e 3 em Belo Horizonte e na região metropolitana. Essa aqui é a? É a unidade Portal Auto Shopping. Falei que ela ia encantar. Agora é o seguinte. Gosto de música? Eu gosto. Gosto de cantar? Gosto. Então canta pra mim. Não, só o chuveiro, CJ. Aqui não. Aqui não. Agora nós vamos pra Avenida Pedro II, número 1900. Eu estou falando é do Portal Auto Shopping. O shopping de carros mais tradicional de BH. São mais de 30 lojas e mais de mil carros em estoque esperando por você. Dá só uma olhadinha. Nosso sonho começou aqui. No início de nossas carreiras, trabalhamos no Portal Auto Shopping, onde conhecemos pessoas que foram essenciais para a nossa trajetória. Pessoas que nos motivaram a ir atrás dos nossos sonhos. E desde então, guardamos este lugar no coração. Quer comprar seu novo carro? Faça a escolha certa. Portal Auto Shopping. Seu sonho começa aqui. Pode vir para a AG Automáveis, que o seu novo carro está aqui, viu? E hoje você vai ter certeza disso. Olha só. Vamos lá, Lucas. HRV EXL, modelo 2017, de R$ 105,900 por R$ 97,900. Vocês não vão acreditar agora no preço desse Gol, hein? De R$ 55,900 por R$ 50,900. Oferta. Qual Gol? Qual ano que é esse Gol? 2019. Gente, é só aqui na AG, tá esperando o quê? Vem para a AG. Vem para a André Cara, que no primeiro piso do Portal Auto Shopping, a gente já começa com oferta, né, João? Isso aí, começando esse Corolla GL Upper 2019, com 54 rodadas, saindo apenas R$ 96.800. E olha que lindo, gente, essa ASX. Máquina ASX 2.0, 4x2, 2020, com apenas 21 mil quilômetros rodados, 10 mil abaixo de FIPE. Estou aqui na Baicarra, ao lado de quem, gente? Do seu próximo carro, um carro família SUV Sportage EX3 2013, completaça. Quem vai falar o preço é o Gil, né, Gil? Tiagão, tem preço demais. De R$ 85,700 por R$ 82,700, Tiago. Tem preço e tem selo de qualidade, né, Gil? Sim, tem um selo Baicarra, de qualidade e garantia. É isso aí, gente. Vem aqui, segundo o piso do Portal Auto Shopping, comprar em qual loja? Na Baicarra, em frente à lanchonete, gente. Vem. Carnobre, veículos agora na banda, especialmente para mostrar duas ofertas incríveis. Vamos lá, Tiagão. Isso aí, Ana, dois carros novíssimos. Fox 1.6 Highline 2015, carro completar, Suana. Esse de R$ 54,900 por R$ 52,900. Agora para tudo. Do Foca Net Honda City 1.5 LX, custo-benefício e beleza. Esse é procurado, tá, Ana? City 1.5 LX 2011, completaço. Esse de R$ 48,900 por R$ 46,900. Não perca tempo. Vem para cá, não abre veículos. Aqui é sempre na graça. Olha o estilo desse painel. Olha esse couro. Olha esse carro por dentro. Olha esse creme desse couro. Maravilhoso, né? Esse aqui, gente, é um Corolla. E o bom, hein? Chega para cá, Edson. Nós conseguimos aqui um bônus para você de R$ 3.000, não é isso, Edson? Isso mesmo. Corolla Altis 1819, semi-novo, de R$ 126,900 por R$ 123,900. Sabe onde estamos? Na Car Big, aqui do segundo piso do Portal Auto Shopping. Vem conversar com o Edson. Vem colocar esse Corolla na sua garagem. Ele está te esperando junto com toda a turma. Vem para cá. Estou aqui na Classique Automóveis, ao lado do seu próximo carro, que é o C3 2017, exclusivo, 1.6. Ele mesmo, gente. Olha só, completasso, apenas 31 mil quilômetros rodados. Tem até multimídia e o valor dele R$ 56.900. Agora, faça um pouquinho, gente. Está procurando aí Nissan Marcha, ano 2015, gente. Também tem multimídia, comandos no volante, ar digital. Esse carro sai daqui, vai para a sua casa pelo valor de R$ 42.900. Vem comprar agora na Classique Automóveis, hein? Foco Multimarcas, você que está aí ligadinho na banda, presta atenção nas ofertas de hoje. Vamos lá, Marquinhos. Tudo bem, pessoal? Vamos de oferta. Esse lindo HB20 2015 1.0, carro com 38 mil quilômetros rodados, pessoal, por apenas R$ 53.900. O queridinho do Brasil. Pois é, e ainda Cruze 1.4 Turbo, hein? Exatamente. Carro 1.4 Turbo, completasso, bancos em couro, kit multimídia e o melhor, abaixo da tabela FI, por apenas R$ 98.900, só para você que está assistindo. Vem. Não perca tempo. Vem para Foco Multimarcas. Porque foco é tudo. Vem para foco. Você que está coladinho na banda, presta atenção, hein? Tem oferta aqui da Golaço Automóveis, começando com esse Kix maravilhoso. Ano 2022 está novinho, apenas 9 mil quilômetros rodados, por R$ 119.900. E do ladinho tem Corolla XEI 2021, com apenas 41 mil quilômetros rodados, 8 mil abaixo da tabela FI, 129 mil e 900. Não perca tempo. Vem para Golaço. Abrimos espaço aqui dentro da Green Car Multimarcas para você comprar o seu próximo carro, que é qual, hein, Valdir? E está aqui, Onix 2014 LTZ, é o mais conjetado, Thiago, por apenas R$ 48.900. Pode ser o Onix ou pode ser também qual, hein? É ele mesmo, Sandero, novo motor SCE 2018, por apenas R$ 47.900, Thiago. É isso aí, gente. Vem para cá comprar o seu novo carro, aonde? Green Car Multimarcas. Vem para cá. Vamos tomar um cafezinho, vai? Vamos lá, fica à vontade, gente. Olha o loja bacana, viu? Oh, meu Deus. Eles são bons demais. Impressionada com os carros de hoje aqui da Grid Automóveis. É para você, especialmente para você que está aí ligado na Band. Vamos lá, Lucas? Vamos lá, Nivus 2021, com apenas 12 mil quilômetros rodados. Highline de R$ 129.900 por apenas R$ 127.900. Agora tem a Zira. A Zira 2014, com apenas R$ 87 mil quilômetros. Teto, roda 20, farão em DRL, o mais completo da categoria. De R$ 88.900 por apenas R$ 87.900. Pensou em oportunidade? Pensou na Grid. Vem para cá. Vem para a Grid. Segura aí, ofertas especiais. J-Veículos, aqui no terceiro piso do Portal Autoshopping. Olha aí que maravilha, hein? Gostou? É um Polo, amigão. E esse aí, naquela versão Audio Beats, maravilhoso, né? Polo Highline 2020, essa série especial Audio Beats, por apenas R$ 98.900. Olha do lado dele aí, um Honda, Honda City 2020, com 20 mil quilômetros rodados. E aqui tem um bônus de R$ 1.000, hein? De R$ 99.900 por R$ 98.900. Duas ofertas aqui, no terceiro piso do Portal Autoshopping. Vem para cá, J-Veículos. Você que está assistindo a Band agora, você quer ser o líder? Vou te dar dica, vem para a Lideralto. Olha que Renegade, sensacional te esperando. Vamos lá. Sim mesmo, Ana. Temos essa Renegade 1.8 2021, com apenas 1.700 quilômetros. Ela é automática, tem uma multimídia maravilhosa. Foi de único dono e está na garantia de fábrica ainda, por R$ 98.900. Gente, essa Renegade está praticamente zero. Você não pode perder tempo de jeito nenhum. Quer ser líder? Vem para a Lideralto você também. Quer andar num carro família, 4x4, com teto panorando? Que carro que é esse, hein? É o Jeep Compass S 2021, por apenas R$ 214.900. É isso aí. Agora procurando um carro para você ou para aplicativos também, vai de qual carro, hein, Jorge? É o Ford Ka Sedan 2020, 1.5, 3 cilindros, por apenas R$ 59.900. Como a gente sempre fala, qualidade e confiança. Você já sabe onde encontrar? Vem, 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 vem. Vem para a MGA. Se eu estou na Santana Automóveis, você já sabe o quê? Que vem ofertas arrasadoras, não é isso, Ralf? É isso mesmo, Aninha. Renegade Longitude Automática 2016, por apenas R$ 81.900, Aninha. Olha só esse Honda Fit LX 2015, hein? Fit LX 2015, com bancos em couro, por apenas R$ 59.900, Aninha. É isso, gente. A Santana só tem oportunidade boa para você. Sai de onde você estiver, vem para cá. Qualidade e confiança, vem para a Santana Automóveis. Você que está na Band, conheça agora as ofertas da Tivor, que estão imperdíveis. Vamos lá, Adriano. É isso mesmo, pessoal. Olha só. Jeep Compass Limit 2.0, flexo mais completo da categoria. O valor excepcional de mais, apenas R$ 114.900. E tem também a RISO. É isso mesmo, a RISO 5 2021, com apenas 20 mil quilômetros rodados, pessoal, completíssimo. E o valor excepcional de mais, apenas R$ 85.900. Tem até teto solar, não perca tempo. Vem para a Tivor. Viu aqui? HGK Multimarcas, é para cá que você vai vir. O Rafael está te esperando aqui. Tudo bem, Rafael? É isso aí, Paulo. E ó, tem um carro zero quilômetro aqui também para você, não é isso, Rafa? Isso, vamos falar aqui de Virtus zero quilômetro, 1.6, automático, por apenas R$ 102.900. Zero quilômetro, está aqui esperando você. Já a pronta entrega, vem para cá. E a outra oferta está aí, ó. Voyage 2015 Comfort Line 1.6, por apenas R$ 45.900, Paulo. E aquele recadinho do financiamento? Financiou na HGK, acima de 48 parcelas, a primeira parcela por conta da HGK. HGK Multimarcas, terceiro piso do Portal Autoshopping. Vem aí, Keis, tudo bem? Tudo bom, Tiago? 2,50, 60, cadê o 70? Isso, o carro está protegido, tá? Está protegido, Tiago. Obrigado, viu Keis? Aqui na Max Pro, a partir de 2,71 por dia, você já sai daqui do Shopping Portal com o seu carro protegido. Está esperando o quê? Não conte com a sorte, vem para a Max Pro você também. Escutaram aí, né, gente? 2,71 por dia, seu carro está protegido. Com quem? Com quem, Keis? Com a Max Pro. Ô, você está top hoje, que roupa bacana, bonita. Ó, ela não anda, ela desfila. Viu só, pessoal? O programa de hoje está recheado de oportunidades para você que busca o seu novo carro. E olha que só está começando, hein? Então, se você gostou de alguma oportunidade, não perca mais tempo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece em cada oferta e você vai falar diretamente com o lojista. E, claro, né, fazer um ótimo negócio. Por agora, continue conferindo mais ofertas. Deputado, deputado, o vídeo vazou. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu vou ser bem transparente com vocês. Sim, eu apareço de palhaço no vídeo. Qual a sua relação com esses palhaços? Bom, creio que está apaixonado por um deles. Deputado, o senhor poderia revelar o nome dele? Temos regras, não podemos falar o nome deles. Mas o Daniel... Tanta transparência assim só em um carro Carve Certificado. Porque fazemos uma revisão minuciosa e te damos a garantia para comprar sem surpresas. Quer transparência? Compre um Carve Certificado. A gente está aqui, ó, na Potência Acessórios. Vem pra cá, Pedro, segundo, meia, dois, quatro. Só um minutinho, por favor. Potência Acessórios. Bortoni falando, o que eu posso te ajudar? Se tem calota? Tem. Tem calota, sim, ó. Aliás, tem multimídia também. Tem kit LED. Tem som automotivo. Tem tapete. Tem alarme. Capota marítima. Tem reboque. Santo Antônio. Estribo. Protetor de caçamba. Você precisa de quê? Insufilme? Tem, tem Insufilme. Aliás, essa semana, Insufilme, 149 reais. Endereço? Pedro II, 624. Disponha. E você que está vendo a gente em casa, corre pra cá também. Tem tudo o que você precisa. Pedro II, 624. Potência Acessórios. A casa do seu carro. Atenção você que está acompanhando a WSN TV do carro. Aqui na Raja Seminovos. Você encontra oportunidades incríveis pra renovar a sua garagem. Wesley, três ofertas hoje. Começando com o Ford Ka. Vamos lá, Ford Ka 1.0 2018, apenas R$ 48,990. Tá bom demais. E aqui na frente, as outras duas ofertas. Vamos falar de Fox 2011. Fox 2011 1.0, apenas R$ 33,990. E do ladinho, aquele carro que já é sucesso há muitos anos, compacto e prático pro dia a dia, vamos falar de Gol. Exato, Lalissa. Gol 1.0 2015, apenas R$ 39,990. E só aqui na Raja Seminovos, você tem diferencial. Qual é o Wesley? Exato. Todos os nossos carros vão com um ano de garantia AutoCa Brasil, ATS e Proteção Veicular. E se você tem usado, quer entrar com ele na troca, aqui a gente paga super bem. Mesmo com débito. Pode vir. Não perca tempo. Procure aqui a equipe de consultores de venda. Vem pra Raja Seminovos. Vem pra Raja. Alô, Minas Gerais. Vem pra Golassa Automóveis, que o lugar certo pra você fazer o melhor negócio é aqui, na compra, na venda, na consquinação. Vamos falar de compra aí, Igor? É isso mesmo, Ana. Na compra, a gente faz a melhor avaliação do mercado e ainda te paga em dinheiro. E vai onde você estiver, em todo o estado de Minas Gerais, tem ainda a consignação que só aqui tem, hein? É o seguinte, deixe o seu carro pra vender. Enquanto isso, você sai com o carro 2021-2022 a custo zero. A famosa consignação inteligente é só aqui na Golassa. Você deixa o seu carro pra vender, não fica desprovido de um veículo, porque nós emprestamos pra você o carro 2021-2022 a custo zero. E tem oferta. Vamos começar falando de Corolla XEI. Corolla XEI 2021, com apenas 40 mil km, olha o precinho, 129,900. Pode procurar, não tem mais barato, Ana. Honda Fit. Honda Fit 2019, EXL, por apenas 93,900. É imperdível. E ainda, HB20. HB20 Evolution 2022, esse sim, é o carro que você estava procurando. Por apenas 79,900, Ana. E a Golassa Automóveis tem três unidades pra você, portal, auto shopping, sua marca, auto shopping, pampulha. E no mais, o abraço! Eu sou o João e o recado hoje é para você que está me assistindo e tem um carro para vender, independente do modelo. Pessoal, não corra risco com o crescente número de fraudes que acontecem aí na compra e venda de veículos. Infelizmente, essa é uma realidade que só vem crescendo aqui em Minas Gerais. E para a gente ver isso, basta uma rápida pesquisa nos canais de notícia. E como você não quer ser mais uma vítima disso, conheça a Valeo, a nossa plataforma especializada na compra de carros seminovos. Aqui você tem total tranquilidade, segurança e o melhor, nós valorizamos aí o seu veículo em cada detalhe. E mesmo que ele esteja financiado ou com débitos, nós resolvemos tudo para você. Então não perca tempo, entre em contato com quem entende do assunto e quem vai te proporcionar aí a segurança e a tranquilidade que você merece. Então vem para a Valeo, 319-9635-9696. Bem-vindo a Foxcar Multimarcas. Aqui você encontra o veículo que você estava procurando. É uma empresa com mais de 20 anos no mercado. E aqui na Avenida Babita Camargos, 1295, tem condições especiais para você. São duas lojas aqui no Somarcas Auto Shopping. Uma no primeiro piso e outra no segundo piso. E o atendimento é personalizado. Nós temos aqui a Miriam, a Suelen e a Fernanda que estão te esperando para você fechar negócio. E se você precisar de mais alguma informação, o gerente David está aqui para te atender. Se liga no tamanho desse estoque, gente. São mais de 100 veículos disponíveis. E para você que ainda não adquiriu o seu carro, a hora é agora. Foxcar Multimarcas, em parceria com o Banco Safra, prorrogou uma condição especial. Isso mesmo, para você comprar o seu veículo. A partir de 2016, você vai pagar a parcela, a primeira parcela. Sabe quando? Sabe quando? Só em janeiro de 2023. É isso mesmo, só em janeiro de 2023. Pensou em vender ou comprar? Venha para a Foxcar. Presta atenção, é carro bom, carro barato. O que você quer? Mais carros, veículos. Vem para cá, vai procurar esse cara aqui. Tudo bem, Rodrigo? Beleza, Bortoni? Tranquilão. Bom demais. Vamos mostrar a máquina para eles? Agora. HR-V. HR-V 2020, 42 mil quilômetros rodados, por apenas R$ 120,700. Vamos HR-V, meu amigo. Agora, prefere Nissan Kicks, tem também, né? Temos Nissan Kicks com interior maravilhoso, caramelo, ano 2017, por apenas R$ 86,700. Agora um carro grande para você, para você pegar a família e ir para o sítio, para a cachoeira, né? É o famoso Jeep Relegate, né? 2019, por apenas R$ 86,900. Então faz o seguinte, vem aqui para a Mais Car Veículos, procura esse cara assim, fala assim, eu te vi na TV do carro, você falou que facilita tudo, não é? Claro, vem cá, vem viver essa experiência na Mais Car, porque a Mais Car é a sua solução. Então vem para cá. É com a mesma alegria e energia que estamos aonde, 4W? Eu, Thiago, Cléo e Kaká, né, Kaká? Exatamente, sempre aqui na 4W. Agora, para você que está querendo carro, quer aquele carro prêmio, afasta que tem também, com certeza, né? Temos também. Quer aquele carro custo-benefício, carro popular, tem? Temos também. E do lado aqui, Kaká, hã? Temos também, é utilitário. Agora, para você que quer unir as duas coisas, quer um carro para trabalho e para você curtir o dia a dia, hã? Temos também. Na realidade, nós temos mais de 100 carros de estoque totalmente preparados para você. Ou seja, você só não vai comprar o seu carro se você não quiser. Você está em casa, ah, meu Deus do céu, meu escola, senhor, calma, aqui você vai comprar o seu carro? Sim, né? Exatamente, nós estamos com um belo de um índice de aprovação, trabalhamos com todas as financeiras aqui e temos de verdade uma aprovação muito bacana. E aqui você pode comprar, vender, conseguir, como é que é? Explica para a gente. Tudo, tudo, tudo que você quiser relativo a carro aqui na 4W você consegue. Quer refinanciar o seu carro? A gente refinancia. Quer vender o seu carro? A gente compra. Quer colocar seu carro a base de troca? Claro que a gente pega. Ou seja, tudo relativo a carro na 4W você acha. Avenida Pedro I, número 1000. Então vem agora que o seu carro está onde? Vem para a 4W, vem para a 4W. Vem, 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 vem. Vem em 4W, gente. Avenida Pedro I, número 1000. É aqui, ó. Para você que está pagando aluguel, para você que está perdendo horas e horas sofrendo aí no ônibus, sofrendo no trânsito, e para você que ainda acha que consórcio é demorado, que consórcio é complicado, olha só o recado da Itália e os consórcios para você, hein? Isso mesmo, gente. Tudo bem? Você que paga aluguel, anda de carro ainda, mais usado, ou ainda pega seu ônibus e pensa, poxa, o consórcio é difícil, demora. Demora é não ter atitude. Vem para Itália, nos procure. Você que paga aluguel, você pode ter uma parcela subsidiada, Paulo, onde você paga menos até contemplar, justamente para ajudar, para conciliar as duas parcelas. E detalhe, vou fazer isso para carro também. Para quem não tem condição de pagar um carro, eu tenho uma parcela subsidiada para você contemplar, sem ter que tirar dinheiro do bolso. Ou seja, consórcio é a forma inteligente, prática, moderna, de você ter conquistado o seu patrimônio. É isso. Conquiste o seu patrimônio com a Itália e os consórcios. Bem bem, Itália. É com a mesma alegria e energia que estamos aonde, 4W? Eu, Thiago, Cléo e Cacá, né, Cacá? Exatamente. Sempre aqui na 4W. Agora, para você que está querendo carro, quer aquele carro prêmio, afasta que tem também, com certeza, né? Temos também. Quer aquele carro custo-benefício, carro popular, tem? Temos também. E do lado aqui, Cacá, hã? Temos também, é utilitário. Agora, para você que quer unir as duas coisas, quer um carro para trabalho, para você curtir o dia a dia, hã? Temos também. Na realidade, nós temos mais de 100 carros de estoque totalmente preparados para você. Ou seja, você só não vai comprar o seu carro se você não quiser. Você está em casa, ah, meu Deus do céu, meu escola, senhor, calma, aqui você vai comprar o seu carro? Sim, né? Exatamente. Nós estamos com um belo de um índice de aprovação, trabalhamos com todas as financeiras aqui e temos de verdade uma aprovação muito bacana. E aqui você pode comprar, vender, conseguir, como é que é? Explica para a gente. Tudo, tudo que você quiser, relativo a carro, aqui na 4W, você consegue. Quer refinanciar o seu carro? A gente refinancia. Quer vender o seu carro? A gente compra. Quer colocar o seu carro à base de troca? Claro que a gente pega. Ou seja, tudo relativo a carro, na 4W você acha. Avenida Pedro I, número? Mil. Então vem agora que o seu carro está onde? Vem para a 4W, vem para a 4W. Vem, 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 vem. Vem, 4W, gente. Avenida Pedro I, número mil. Você está pensando em vender ou trocar de carro? Eu quero te convidar para uma experiência incrível na venda do seu veículo. Melhor proposta, pagamento imediato e muita segurança. Você ainda vai continuar rodando por aí? Vem para a Maia e faça o melhor negócio. Converse com um dos nossos mais de 5 mil clientes ou saiba mais em automaiaveículos.com.br automaiaveículos. Aqui o seu carro vale muito mais. 2520-4242. Até que enfim encontrei um carro que combina comigo. Aliás, encontrei vários. E você? Qual carro combina com você? Luiz, mostra para a gente. Chega comigo. Raquel já deu o recado. Qualquer carro que você procura, aqui na Autop você encontra. São todas as marcas em seu lugar e você já sabe. Começamos aqui com esse HB20 versão S Vision 2020, único dono. Disponível aqui por R$ 77.900. Falando de único dono, nós temos essa X1 versão top de linha X-Line Conteto Solar. Único dono, todas as revisões na concessionária. Disponível aqui por R$ 269.900. É oportunidade. Temos carro pouquíssimo rodado. Esse Corolla Cross top de linha 2022 com apenas 11 mil km rodado. E pode ser seu por R$ 159.900. Deixei aqui por último duas mercadorias sensacionais. Ranger. Temos um X-LT 2021 disponível aqui. Carro pouquíssimo rodado, 20 mil km rodado. Esse carro você leva ele para sua casa por R$ 229.900. Quer uma mais em conta? Temos um X-LT único dono, 2019 top de linha. Gente, com garantia de fábrica. Disponível aqui por R$ 192.900. São várias ofertas esperando por você e da WCN TV do carro. Esse cara fala bonito demais, não fala? Bonito também vai ser o seu carro novo aqui da Autope na sua garagem. Porque aqui na Autope você encontra todas as marcas em um só lugar. É a oportunidade que você está procurando aqui na Toretto Multimarcas. Você encontra e hoje é de sedã, né Daniel? É isso mesmo e eu trouxe hoje para vocês três oportunidades sensacionais. Os mais queridos do Brasil. Começando com o Corolla, vamos falar dele. Corolla XEI 2017. Único dono, todas as revisões realizadas em concessionária, Renata. De R$ 94.900 por R$ 89.900. Agora, se o seu sonho é ter um Honda Civic, a oportunidade é agora. Olha só. Civic LXR 2.0 Flex Automático. Veículo muito novo. De R$ 71.900 por R$ 69.900. Agora, novo também está esse Cruze, né? Nossa, ele está lindo demais. Cruze LTZ 2017 com apenas 58 mil quilômetros rodados. Veículo impecável de R$ 93.900 por R$ 90.900 para você, cliente TV do carro. E cliente TV do carro tem que ter uma condição especial, né? Comprando aqui ganha o quê? Nós vamos dar aos nossos clientes aqui, cliente TV do carro, tanque cheio na hora. Então, pessoal, não perca a oportunidade. Venha garantir o carro do seu sonho aqui na Toretto Multimarcas. Aonde você não compra seu veículo, aqui nós conquistamos clientes. Você que está em casa, procura segurança, já encontrou. Aqui, olha. Tuber Auto Proteção Veicular. Assim que você se torna um associado, você tem benefícios permanentes e diferenciados. E é diferenciado mesmo, tá? Você tem alinhamento de direção ilimitado. 15% de desconto em peças e serviços aqui do Centro Automotivo Tuber Auto. E de quatro em quatro meses, você pode fazer a troca de óleo e filtro grátis. É isso mesmo. Está imperdível. Porque no mês de julho, você tem adesão zero. Eu vou repetir, adesão zero em julho. E quer ficar com a saúde em dia? A Tuber Auto também te proporciona isso. Porque você tem até 70% de desconto em exames laboratoriais e consultas no Biocentro. Não perca tempo. Venha ser um associado da Tuber Auto Proteção. Essa é a Planalto Veículos, Avenida Vilarinho 1767. Esse estoque enorme mesmo que vocês estão vendo. Então é aqui, claro, que você vai comprar o seu novo carro. Hoje tem três veículos, gente. Com oportunidades realmente de tirar o fôlego, né? E Sandinho? É isso aí, Ana. Tudo bem? Vamos arrebentar. Vamos lá? Começando com esse Ford Ka 1.5 ano 2018, com apenas 49 mil quilômetros rodados. Pouquíssimo rodado, hein? O preço é por quilômetro. Ótimo para aplicativo. É, com certeza, porque o preço dele é 49 mil e novecentos. Sensacional. Vamos falar agora de Pai Weekend. Esse carro ainda é super procurado. É, e essa é Locker. Pois é, vamos lá. Ano 2015, olha só, o carro está impecável. E o preço, Ana? 49 mil e novecentos também. Até agora todos abaixo de 50 mil. Abaixo de 50 mil. Agora, gente, da EcoSport 2015 também. Na versão freestyle, câmbio automático com incríveis 47 mil quilômetros rodados. Olha só, gente. Isso é raridade. É, e o carro está impecável. E o preço, essa é surpresa. Porque quem comprar, ligar aqui na loja, comprar e falar que viu na TV do carro, vai ganhar o tanque cheio e a transferência grátis. E, ó, tem QR Code na tela e o contato. Liga agora mesmo. Venha para a Planalto Veículos. Que desde 2005 vem transformando os sonhos em realidade. Vem. Vem pra cá. É ano de Copa do Mundo e aqui na Plus Car vamos falar de Gol e quantos, hein, Marcos? Se for três, pode pedir música no Fantástico? Com certeza, começa falando desses aqui, ó. É isso mesmo. Gol MSI 1.6 2021 completo. Baixa quilometragem. Carro maravilhoso para aplicativo. Tabela FIP 58,500. Preço para venda, 54,900. Lembrando aí, gente, está abaixo da FIP. Baixa quilometragem. Esse é esse aqui, gente. Gol 1.6 ou tem 1.0 também, né? É isso mesmo. Para você que está querendo um carro para aplicativo, econômico, é o famoso bom, bonito e barato. A opção é essa daqui, ó. Gol 2021 completo. Maravilhoso. Tabela FIP 56,500. Preço de venda, 51,900. É a semana do Gol aqui na Plus Car. Lembrando, pode comprar o seu Gol ou o carro que você pensar, porque aqui são mais de 150 veículos, né? É isso mesmo. Está procurando outro tipo de carro? A opção que você procura, a Plus Car da Pedro Primeiro tem. É isso aí, gente. Você já prefere estar comigo, andando de golzinho, comprando na Plus Car. Você já sabe o que quer comprar no novo carro, não é verdade? Mas não sabe onde ir, então vou te falar agora. Vem para a 2G Veículos aqui no bairro Planalto, que aqui vai ter opção para você escolher. E satisfação garantida, né, Ilse, que é linha? Isso, Ana. Hoje nós vamos começar aqui com o Nissan Versa SV 1.6, completo, automático, 2018, por apenas 60,900. Ótima opção de sedã para você. Esse carro é maravilhoso. Agora, que tal o Fox vermelho para você usar no dia a dia e também com a sua família, né? Isso. Fox 1.6, 2017, completo, por apenas 57,900. Agora, o i30, que é em linha, ainda é um carro super procurado. Todo mundo gosta desse modelo e aqui tem oportunidade, se é o seu caso. Isso mesmo. O i30 é 2.0, automático também, completo 2012, por apenas 43,900. Tá vendo? O negócio é o seguinte, é só chegar aqui na 2G Veículos e escolher o seu novo carro. Tem QR Code na tela e tem contato. Não perca tempo e vem, né? Vem para a 2G. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Guarda esse endereço, Tereza Cristina 232. Aqui é autobel veículo. Separei quatro máquinas para mostrar para você. Fernando, vamos começar mostrando aqui, ó. Um HB20 sedã, meu amigo. 1.6 Comfort Plus 2015 manual, 54,900. Prefere um golzinho, clássico tem, 1.0 2021, completo, hein, gente? 54,900. Tem também aqui, ó, Honda Fit EX 1.5 2016 automático, 68,900. E para a gente fechar, um carro para você ganhar dinheiro. Carro refrigerado para você carregar carne, cerveja, laticínios. Fiorino Furgão 1.4 2014, por apenas 54,900. Não espera mais, não. Vem para cá. Tereza Cristina 232. Agora chegou o momento que você tanto estava esperando, que é conferir as ofertas do Somarcas Auto Shopping. O shopping completo localizado na Avenida Babita Camargos, número 1295, em Contagem. Lá tem um amplo estacionamento para você ir com toda a sua família. Depois do programa, dá uma passadinha lá para conhecer. Já pensou em comprar um semi-novo, com até 8 anos de uso, e ter a tranquilidade de levar para casa 2 anos de garantia? Isso é possível aqui, Babita Camargos 1295, no Somarcas Auto Shopping. Único do Brasil a oferecer 2 anos de garantia em veículos semi-novos. Além disso, você encontra... Mais de 20 lojas de semi-novos com mais de 700 carros de diversas marcas e modelos. Todos com garantia de procedência. Além da facilidade de contar com o mercado carro e diversos serviços. A estrutura do Somarcas Auto Shopping ainda conta com apoio. Lojas americanas, BOT, PET E muito mais. O lugar certo para comprar seu carro é aqui, na Avenida Babita Camargos 1295, no Cidade Industrial, em Contagem. Fala, Emerson, beleza? Fala comigo, Leila, joia! Estou aqui na AG Automóveis, no Somarcas Auto Shopping, em busca de bom preço. Temos aqui, Tucson 2012, preço e um camarada, 47,900. E tem mais, vem. Para quem está procurando um Honda, está aí uma excelente oportunidade. E esse aqui é o que todo mundo gosta, tá, gente? New Civic 2007 automático, apenas 45,900. 45,900. Aproveite essas super ofertas aqui, na AG Automóveis. Está esperando o quê? Vem, NAG! Só Marcas Auto Shopping sempre tem novidade, nova loja para você aqui, ó. A Pisca! Qual, Marcelo? Não é isso, Marcelo? É isso mesmo, Bortoni. Vamos mostrar dois carros top? Dois carros super top. Vamos lá. Temos o Polo 1.6 MSI 2019, com apenas 17 mil quilômetros rodados. Sabe quanto? Hã? 71,900. 71,900. Prefere um sedã, tem também. Justamente. Prisma LTZ, completar-se 2017. Esse é capa de revista, apenas 63,900, pessoal. Então vem para cá, segundo piso do Somarcas Auto Shopping. Procura o Marcelão. Justamente. Vem para piscar. Piscou? Comprou. Mais uma vez a Carnobre Veículos dando um show de variedade para você, não é isso, Demilson? É isso mesmo, Renata. Voyage Comfort Line 1.6 2018, por apenas 57,900. Agora, se você está procurando um hatch, olha só esse Fox, gente. Isso mesmo. Fox 1.6 2008, 2008. Esse aí quer saber o preço, Renata? QR Code está aí na tela, viu, pessoal? Entre em contato para fazer um excelente negócio aqui na Carnobre Veículos, porque aqui é sempre... Na graça! O carro que você quer está aqui na Premier Multimarcas. Não está, Tiaguinho? É isso mesmo, Bortoni. Vamos lá, Palio Sporting 2016, com apenas 66,000 km, completíssimo, tá bom? De 51,900 por apenas 49,900, Bortoni. E esse K aqui? Ford K, é um carro para Uber aí, para a família 2021, K mais 1.5, único dono, com 30,000 km, de 66,900 por 64,900. Vem para cá, primeiro piso, Somarcas Auto Shopping. Aô, Minas Gerais, estou aqui na Golaço Automóveis com uma super oferta para você. Nesse Civic Touring 2018, 1.5 Turbo. Gente, olha que lindeza. Na sua garagem vai ficar mais bonito ainda. Ele tem teto solar, rodas de liga leve, tem também esses faróis de LED que você vai impactar por onde passar. E o preço está melhor ainda, hein? 135,900. 135,900. Leve essa máquina para casa. Só aqui na Golaço Automóveis, no Somarcas Auto Shopping. Vem, abraço! Ô, Trembone, mas a quanta, senhor? Estamos aqui no segundo piso do Somarcas Auto Shopping com ele, o Poderoso 5. Vamos, Bortoni? Tudo jóia. Vamos lá? Começar aqui, gente. O M Motors Veículos tem um Renegade para você, 95,800. Ó, acabou de chegar, vou dar 3 minutos de conto, 2 minutos de garantir a boca. Ah, por isso que é o Poderoso 5, entendeu? Aí foi para 92,800. Para fechar um Voyage por 53,800. Como está chegando aqui, ó, 2 anos de garantir e 3 minutos de conto. Então foi para 49,800. Vem para cá, segundo piso do Somarcas Auto Shopping, Web Motors Veículos, sou! Uma oportunidade boa de verdade aqui na FH Motors. E olha só o que a Fernanda preparou para vocês hoje. Honda Civic LXS automático 2009 por 49,900. E tem Palio também, hein? Palio Sport 1.6, 2014 por 42,900. Então, se eu fosse você, eu não perdia mais tempo e vim aqui na FH Motors conhecer as oportunidades. Vem para cá! Estou aqui na Compilincar, gente, Léo, e eu estou apaixonada. Gostou, Leila? Estou apaixonada por esse HB20, Léo. É isso mesmo, HB20 sedã, série especial Copa do Mundo. Carro completinho, bancos em couro, central multimídia. Carro que eu estou pedindo, 60,900, agora para a TV do carro, 57,900. E por falar em Copa do Mundo, eu lembrei de Gol. Olha só esse Gol que maravilhoso! Isso mesmo, Gol 2014, está dois anos de garantia, tá, Leila? Carro completinho, carro que eu estava pedindo, 43,900, 41,900. Opa, vem para a Compilincar! Vem! Diversidade, qualidade e preço, justo é aqui na DNR Car, não é isso, Michel? Exatamente, Renata, só aqui na DNR Car. Hoje estamos aqui com o Picanto 2009-2010, completo, retrovisores elétricos, setas nos retrovisores, roda de liga leve, por apenas 26,900. Agora fala de raridade. Raridade nós temos também Gol, geração 5, completo, ar-condicionado, direção hidráulica e o nosso diferenciado, com apenas 30 mil quilômetros soldados, único dono, viu, Renata? E ele sai por quanto? Por apenas 34,900. Então vem para cá, hein? Vem para a DNR Car. A gente está aqui, ó, primeiro piso do Somar Casal Shopping, MOB, proteção veicular, para você rodar com o seu carro, seu sonho tranquilo, sem problema, né, Ana? Sem nenhum problema, é só chamar a gente aqui que nós vamos resolver isso tudo para você sem nenhuma burocracia, com muito benefício e preço de qualidade. Agora, cobertura completa, contra tudo, né? Contra tudo, 100% da tabela FIP, 7 dias de carro reserva, 50 mil de terceiros e muito mais. Tem até rastreador, gente, sabia disso, não tem? Rastreador com um brinde exclusivo para quem comprar o carro aqui na Somar Casal Shopping. Então vem para cá, primeiro piso do Somar Casal Shopping, é MOB, proteção veicular. Vem para cá. Vem, vem. Venha conhecer o estoque completo aqui da Foxcar do Somar Casal Shopping. E hoje tem condição especial, né, Fernanda? Isso mesmo, Renata, para vocês, Renault Sandero 1.0, completo, manual, você leva aqui na Foxcar por R$ 39,900. O telefone e o QR Code já estão aí na tela para você entrar em contato e também conhecer mais do estoque aqui da Foxcar Multimarcas. Não perde tempo não, hein? Vem para cá. Estou aqui na carbic.com e estou sabendo que nesse feirão tem Doblou 6 lugares, Alexandre. Doblou 6 lugares, impecável, com 4 pneus novos, multimídia, carro impecável com 2 anos de garantia. A família cresceu, você está precisando de espaço, seu carro, conforto, qualidade, vem para carbic.com. Esperamos vocês. Garantia de negócio fechado. HGK Multimarcas, meu amigo, aqui no primeiro piso do Somar Casal Shopping, é ou não é, Josué? É, Gortoni. Vamos começar com o Civic. Civic 2014 LXS, completo, automático, R$ 68,900. R$ 68,900. E vou fechar aqui com um ponto. Ponto, atrativo, kit itália, pouco rodado, R$ 70 mil como rodado, R$ 49,900, 2016. Olha isso, R$ 49,900, vem para cá, procura o Josué. E toda a equipe. Exatamente, primeiro piso do Somar Casal Shopping, HGK Multimarcas. Gente, cadê a Leila? Opa, DG, eu estou aqui em cima dessa Fiat Estrada porque tem oferta. Temos sim, essa linda Estrada Work 1.4, 2020, por apenas sabe quanto, Leila? Por quanto? R$ 66,990. Opa, e não para por aí, né? Não para. Temos essa linda EcoSport Store 2020, sabe por quanto, Leila? Por quanto? R$ 94,700. Vem, gente, para a Rádio Semi Novos. A gente aguarda por você. Valeu, DG. Vem aí, receba. Receba. Pessoal, enquanto você não vai escolhendo o seu carro novo, eu quero te fazer um convite para nos seguir nas nossas redes sociais, arroba WSN TV do Carro. Além de conferir as ofertas da semana, você fica por dentro das novidades da indústria automotiva, pode interagir com a nossa equipe e acessa facilmente os perfis dos lojistas. Então nos siga lá, arroba WSN TV do Carro. E olha só, pessoal, se por acaso você perdeu alguma parte do programa ou quer rever alguma informação, é só você acessar o nosso portal, webseminovos.com.br ou então o nosso canal do YouTube. O programa de hoje já está lá na íntegra. Já pego o detalhe dessa chave, gente. Só de imaginar a chave, dá uma olhada no interior desse carro aqui, a Riso 6 Pro. E aí, Thiago, o que você achou dessa nave? Cara, eu estou apaixonado e agora você vai me falar os detalhes para comprar com certeza esse carro. Por que eu devo comprar? Gostinho, com certeza, Thiago. Eu sou da TV do carro. Estou aqui para falar desse sedã luxuosíssimo, pessoal. Câmbio CVT de nove marchas, 1.5 turbo, carro muito lindo, muito confortável, tecnologia de ponta e o maior porta-malha da categoria, Thiago. É isso aí, olha só, gente. Agora eu, Renato, e o pessoal de casa queremos saber de quê? De preço também, condições, né? Pessoal da TV do carro, vou fazer esse carro hoje a R$ 146,990, Thiago. E vou dar IPVA total e emplacamento. É isso aí. E para você que está procurando um carro sedã esportivo prêmio, gente, a RISO 6 Pro. Agora para você que quer um carro família, um carro mais alto, SUV ou carro, qual que é, hein? Tiggo 7 Pro, pessoal. Carro sensacional, teto solar panorâmico, carro extremamente de luxo, potente, carro bonito, Thiago. E eu vou fazer esse carro hoje, Thiago, a R$ 193,990. E vou dar, pessoal, IPVA pago total e emplacado, Thiago. É isso aí, gente. Você só não vai comprar se não quiser. Vem aqui nesse exato momento, sai com o seu sedã prêmio ou o seu SUV luxo, né, Renato? Sensacional. Espetáculo, pessoal. Vem agora, vem. Nosso sonho começou aqui. No início de nossas carreiras, trabalhamos no Portal Auto Shopping, onde conhecemos pessoas que foram essenciais para a nossa trajetória. Pessoas que nos motivaram a ir atrás dos nossos sonhos. E desde então, guardamos este lugar no coração. Quer comprar seu novo carro? Faça a escolha certa. Portal Auto Shopping. Seu sonho começa aqui. Pensou Nissan, pensou Nagai. Estamos aqui no mês das festas juninas. Mas a Rafaela, que tem uma novidade para você, que quer levar um Kix para casa para pagar só no mês das crianças, Rafaela? Isso mesmo. Kix 2022, com a primeira parcela só para o mês de outubro. Super valorização do seu usado. Temos até 5 mil de bônus. Ou entrada, mas parcelas com taxa zero. É, você escolhe. Agora, se você quiser uma nova Frontier 2023, que está sensacional, quais as novidades, quais as condições? Todas as versões da pronta entrega e condições especiais para produtor rural e CNPJ. Ó, e todas as versões à pronta entrega. Agora, vamos lá para fora. Eu quero que você me mostre aquele Versa lá fora, tá bom? Ó, Rafaela, eu estou ouvindo ali. Está escrito assim, oferta exclusiva. Que oferta exclusiva é esta? Isso, Paulo. Você compra Versa 2022 com preço de câmbio manual e sai com câmbio automático. O quê? Eu compro manual e levo câmbio automático CVP? Isso mesmo. Pensou nisso, hein? Pensou Nagai. Vem para cá. E aí? O que a senhora pensa de tudo isso que eu falei? Eu vou ser transparente com você, Jorge. Porque sua mãe não te quer. É fato. O difícil é alguém te querer, né? Eita, mãe. Tanto assim? Ah, minha mãe nunca preparou o café da manhã pra mim. Eu sei, mas é que... Você não tem um problema, Jorge. Você é o problema. Tanta transparência assim só em um carro Carve Certificado. Porque fazemos uma revisão minuciosa e te damos a garantia para comprar sem surpresas. Quer transparência? Compre um Carve Certificado. Veirão, limpa, pátio, semi-novos, Osaka Pampulha. Quer saber o que é? Diga lá, Giovanni. É isso mesmo, Raquel. Vamos começar com essa SW4, de 332 por 321,990. E só tá começando, né, Giovanni? É isso mesmo, Raquel. Agora nós temos esse lindo Ford Território 2021, de 186,990 por 162,990. Tem mais? Tem mais, Raquel. Temos aqui, ó, lindo Corolla Altis Premium 2020, de 156,800 por 144,990. Lu, esse aqui tá bonito demais. Esse aqui é muito bacana, Raquel. SW4, 7 lugares, 2019, de 303 por 282,990. Pra fechar com aquela chave de ouro, vai. A BMW X1 2020, de 208 por apenas 199,990. Tá esperando o que? Vem para o Osaka Semi-Novos. Venha sentir a diferença. Quer sair de Semi-Novo com o melhor preço da cidade? Então vem aproveitar a promoção Facilita Semi-Novos Nova Catalão Contagem. É imperdível. T-Cross Comfortline 200 TSI 2020, só 50 mil, mais parcelas que você escolhe como pagar. 24 vezes, 36, 48 ou 60 vezes. Fox Extreme 2019, só 27 mil reais, mais parcelas que você escolhe como pagar. 24 vezes, 36, 48 ou 60 vezes. Jetta 1.4 250 TSI 2018, só 60 mil reais, mais parcelas que você escolhe como pagar. 24 vezes, 36, 48 ou 60 vezes. E tem muito mais opções de Semi-Novos pra você escolher como pagar. Tem mais, gente. Olha só. IPVA total pago. E o seu Semi-Novo vale dinheiro na troca pro outro carro. Gente, é isso aí. Promoção Facilita Semi-Novos aqui de Contagem. Vem logo aproveitar. Vem. Já pensou em comprar um Semi-Novo com até 8 anos de uso e ter a tranquilidade de levar pra casa 2 anos de garantia? Isso é possível aqui. Ainda conta com o Semi-Novo. O lugar certo para comprar seu carro é aqui. O lugar certo para comprar seu carro é aqui, na Avenida Babita Camargos 1295, no Cidade Industrial, em Contagem. Atenção para o top 5 motivos para escolher a Saitama Honda 1. Veículos com a qualidade que só a Honda tem 2. Atendimento com a excelência que só a gente tem 3. Três lojas em Minas Gerais, na Grande BH em Contagem, em Ipatinga e em Poços de Caldas 4. Serviços pós-venda em todas as lojas A Saitama Honda presta serviços de funilaria e assistência técnica com os melhores especialistas E 5. Cinco anos de garantia A Saitama Honda é a única que oferece gratuitamente garantia adicional de 2 anos Além da garantia de 3 anos da Honda A Saitama Honda tem 17 anos de mercado e muitos motivos para você comprar o seu Honda Aqui você encontra veículos novos, seminovos e consórcio A Saitama ainda tem parceria com seguradoras Para você já sair daqui com o seu Honda protegido Acesse saitama.com.br Saitama Honda, garantia adicional, satisfação total É semi novo o que você quer? A TK tem o maior estoque com as melhores condições Quer ver só? Vamos começar com esse aqui Nissan Kicks 1818 93,990 Tem mais Renan Duster Expressione 19,20 86,990 E Fiat Argo Drive 20,21 67,990 E tem mais! Aqui na TK você escolhe como vai pagar 24,36,48 ou 60 vezes Quer mais ainda? E PVA pago pra você O maior estoque de seminovos com os melhores preços Só aqui na TK Nossa Senhora do Carmo 777 Esquina com Uruguai No mês de julho é comemorado o dia do cantor Também tem o dia mundial do rock Sabe o que significa isso? Que o Carbig.com preparou ofertas que vão soar como música para os seus ouvidos Se liga no rock nacional Quem está aqui para cantar Não, só para encantar é a Ana Tudo bem Ana? Tudo jóia, CJ e você? Bom demais, gosto de música Ana? Gosto demais Curte o rock? Muito Engenheiros do Havaí Vou apresentar para você o seguinte Para ser sincero e rodar numa infinita highway Engenheiros do HB20 Olha que oportunidade HB20 1.0 Turbo CJ R$17,18 E o precinho? Qual é o precinho? R$60,900 R$60,900 Você gosta de um rock mais pesado? Um rock internacional? Tem o Red Hot Não Aqui no caso é Red Polo Chili Peppers Fala para mim Essa aí é pesada, hein CJ O preço é pesado? Mas o precinho aqui é leve Eu sei Polo Highline R$18,18 R$86,900 Sabia que esse carro tem taxa de 0,79% ao mês Parcela pequenininha Aqui tem Big Alive Tem troca programada Para você sair com o seu seminovo Curte uma fiesta Seja no AP Sozinho ou com você Tem fiesta? Fiesta R$13,14 Precinho CJ Qual é o precinho? R$35,900 E que isso? É mais barato Que ir num show do latino É fiesta Seja no AP Vem aqui, tá curtindo? Vem pro carbic.com São 15 unidades 1 em São Paulo 1 em Berlândia E 3 em Belo Horizonte Na região metropolitana Essa aqui é a? É a unidade Portal Auto Shopping Falei que ela ia encantar Agora é o seguinte Gosto de música? Eu gosto Gosto de cantar? Gosto Então canta pra mim Não, só um chuveiro CJ Aqui não Aqui não Pessoal, o programa de hoje Vai ficando por aqui Mas fique tranquilo Porque estamos diariamente Na sua telinha De segunda a sexta Temos um encontro Marcado de 6 a 7 horas da manhã Eu espero você Até lá Tchau pessoal Uma excelente semana Tchau